E aí, tudo bem? Espero que sim! Eu sou a Vitória e se você não me conhece, esse aqui é o meu canal e hoje eu vim fazer o primeiro vídeo de 2021 e eu quero ter uma conversinha com vocês. Mas antes disso, com certeza eu quero desejar tudo de bom pra vocês, muita felicidade que esse ano vocês consigam realizar as metas de vocês e os principais pilares pra conseguir isso é ter saúde que hoje em dia realmente tá um pouco difícil mas ter saúde, ser feliz e correr atrás dos seus sonhos sempre perto das pessoas que você ama eu acho que isso é o principal pra você conseguir tudo o que você deseja e visando isso, eu resolvi falar um pouco sobre metas um pouquinho sobre metas porque em 2020 eu não coloquei tantas, eu me deixei levar um pouco não procurei falar, ah, eu quero isso, isso, isso uma coisa tão específica em relação ao meu trabalho na internet e foi em 2019, lá pro meado do ano, assim, lá pra maio, junho que eu comecei a levar a internet, me interessar pela internet e começar a trabalhar com blog o meu canal já tinha um tempo, mas eu levava como hobby totalmente então eu não tinha aquela regrinha de postar certinho cada vez mais tô melhorando isso e 2021 acho que já passou da hora de eu começar a fazer tudo o que eu me propus, né, na minha cabeça aqui eu não vou falar minhas metas de 2021 eu quero falar depois, né, no caso no ano que vem quando já tiver tudo concretizado ou, assim, ou falar, né, também o que deu certo ou o que não deu ou porque eu não fiz aquela determinada meta que eu coloquei pra eu atingir eu quero falar do ano passado, né, do ano anterior, que foi 2020 e eu anotei aqui com caneta e papel mesmo, gente eu sempre anoto aqui, eu gosto de escrever mesmo e eu coloquei aqui coisas, assim, um pouco simples, nada muito alto e mesmo assim eu deixei fugir um pouco, sabe aqui eu coloquei que eu queria atingir mil inscritos no meu canal e eu não consegui porque eu fiquei um tempo aí eu fiquei uns meses sem postar, eu não tinha tanta frequência eu quase consegui, né, porque eu cheguei a 701 ou 702 esse ano e eu tava com, acho que no início do ano, eu devia estar com 200 inscritos se eu tivesse me empenhado um pouco mais com certeza eu teria chegado a mil inscritos mas esse ano, esse ano vai esse ano vai com certeza não passa desse ano, não porque eu já enrolei demais e eu coloquei também em receber meu primeiro pagamento do AdSense você deve estar se perguntando mas Vitória, você não tem mil inscritos nem 4 mil horas assistidas eu sei só que eu tenho blog, gente e a monetização do blog funciona um pouco diferente eu tenho até vontade de trazer aqui pra vocês um pouco sobre o meu blog, como eu criei ele e se realmente consegue ganhar dinheiro com o blog e eu recebi o meu primeiro pagamento do AdSense que eu podia sacar só quando eu tivesse 100 dólares e eu fiquei muito feliz porque eu comecei em 2019, né, o blog eu já fazia, eu já fazia um dinheirinho de outra forma mas, poxa, foi o primeiro, né, primeiro pagamento eu fiquei feliz e o segundo também eu consegui fazer dois pagamentos esse ano, né, esse ano que passou e esse ano com certeza só vai melhorar porque eu vou continuar me empenhando cada vez mais pra ter mais resultados economizar dinheiro e investir isso ainda eu não aprendi muito bem como investir dinheiro mas eu pretendo aprender mas eu economizei um pouquinho de dinheiro também então eu fiquei bastante feliz com isso terminar o curso de inglês terminei mas eu preciso com certeza minha palavra sempre é mais, né, gente eu preciso realmente melhorar cada vez mais continuar me empenhando pra melhorar meu vocabulário melhorar minha fluência porque eu ainda sou muito tímida e às vezes eu fico com vergonha de treinar e pra aprender outra língua não pode acontecer isso porque senão você trava e não consegue ir adiante e melhorar no idioma também pretendo aprender outras línguas que me interessam e isso, né, é um assunto assim que a gente vai organizando ao decorrer do tempo e começando a treinar bastante pra melhorar eu coloquei também ter 1.500 visitas no blog por dia só que ainda não chegou ainda eu tenho cerca de 600 500 500 por aí essa é a média que eu tenho de tantas visualizações que eu tenho por dia no blog e com certeza esse ano dá pra alcançar essa meta porque pra você que não sabe eu uso o Pinterest, né pra poder gerar tanto tráfego pra cá quanto pro blog pra quem não sabe eu comecei nos últimos meses a levar mais tráfego do Pinterest não pro blog, né pro blog sempre foi mas pro canal porque antes eu negligenciava muito isso e eu deixei, sabe uma oportunidade escapar da minha mão então esse ano também uma coisa é levar cada vez mais tráfego também do Pinterest pra cá pro canal pra crescer ele mais e cada vez mais melhorar nessa comunidade e fazer com que mais pessoas interessadas no assunto do meu canal cheguem aqui como vocês viram eu não coloquei muitas metas realmente esse ano me desanimou bastante e eu não foquei praticamente em nada eu deixei me levar pelo momento e a maior parte do tempo estava em casa e todo mundo sabe o quanto é difícil você tentar focar e criar novos hábitos quando você está no mesmo local onde você procrastinava, né e 2021 vai ser diferente já comecei aqui, ó estou aqui gravando hoje pra vocês esse vídeo provavelmente sai amanhã e vamos crescer esse canal vamos ser amigas e também vocês me encontram lá no Instagram porque o Instagram é outra dificuldade que eu tenho que eu tenho que eliminar da minha vida e não dar desculpas começar a gravar mais e me empenhar no meu trabalho e pra você que quer eliminar esse ciclo de preguiça de procrastinação você pode conhecer o meu planner que vai estar aqui embaixo pra você conhecer e lá você vai conseguir organizar suas tarefas do dia a dia vai conseguir organizar suas metas e até mesmo seu planejamento financeiro pra que você não gaste mais do que você pode pagar e assim você consegue também investir um dinheirinho que sobrou é sempre bom se organizar, gente o melhor de tudo pra se manter motivada é sempre olhar aonde você quer chegar e estar com pessoas que chegaram a esse lugar onde é o topo de onde você acha que é o sucesso do que você gosta de onde você quer realmente ficar e esse ano eu vou continuar o que? colocando em prática que deu muito certo pra mim sempre anotar onde eu quero chegar o que eu quero conquistar porque assim eu sempre me lembro eu abro ali meu caderno e olho ah, eu quero isso eu quero aquilo o que eu vou fazer? e eu começo a anotar todos os dias o que eu tenho que fazer por exemplo ah, hoje eu tenho que fazer um post lá no Instagram hoje eu tenho que fazer um artigo lá no blog e vou me programando fazer no máximo pra conseguir cumprir tudo mas óbvio que eu não sou perfeita nem todos os dias eu consigo mas se eu não conseguir hoje eu vou e repito e tento fazer no dia seguinte o importante é não desistir não desiste de você não desiste do que você quer e eu tenho certeza que você vai chegar lá e essa foi basicamente uma conversa entre eu e você aí que tá me assistindo eu não queria que fosse uma coisa formal ou uma coisa como tivesse a dona da verdade aqui ensinando alguma coisa mas eu queria mais essa conversa aqui uma coisa mais íntima e que não fosse tão pesado fosse realmente uma conversa e compartilhar algumas coisas que aconteceram comigo nesse ano de 2020 e algumas dicas que já funcionaram comigo mesmo que simples eu tenho certeza que vai te ajudar também portanto que eu nem vi de maquiagem eu estou de cara lavada praticamente só passei um hidratante e essa luz tá parecendo que minha pele tá oleosa um pouquinho e passei um gloss nem minha sobrancelha tá feita então se considere minha amiga porque gente não é qualquer uma aqui não que aparece em maquiagem sem nada sem produção e eu espero que 2021 seja maravilhoso pra você e que nós possamos ser amigas então você já pode se inscrever aqui embaixo nesse botãozinho vermelho deixe seu like e ativa o sininho pra não perder mais nenhum vídeo e se você tiver alguma sugestão de vídeo que você quer que eu faça aqui em relação à beleza pode ser cabelo maquiagem pele que com certeza eu vou fazer o máximo pra trazer aqui pro canal de uma forma que vocês gostem e me sigam lá no Instagram pra ficar pertinho de mim que eu com certeza vou dar toda a atenção que eu puder até o próximo vídeo e até mais tchau 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 tchau